Bem amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um Resumo da Rodada, eu sou o Denis e eu sou o Danilo e ontem, ontem deu certo, Danilo. Você reclamou que no dia anterior os jogos não tinham sido bons, agora nós tivemos dois jogos no mínimo fascinantes. É, o Celtics e Bucks foi espetacular, é tudo o que a gente espera de um jogo 5 numa série empatada 2x2 e ainda mais com dois favoritos ao título, não só do leste, mas da NBA envolvidos, aí foi um jogo assim perfeito. Não, teve de tudo, altos e baixos, times recuperando, decidido nos segundos finais e um asterisco aí muito raro, não teve tanta falta assim no final do último período, o jogo até acabou rápido. Foi um jogo maravilhoso, foi sensacional, menos se você torce para o Celtics, tipo eu assim, aí a gente fica mais... Nação Celta, então sentimos muito para o Celtics, mas olha, para quem estava aqui de fora, foi um jogo maravilhoso de acompanhar. E já o jogo do Grizzlies, a vitória do Memphis Grizzlies para cima do Golden State Warriors, não é do jeito que a gente mais gosta, do tipo jogos emocionantes, mas se é para ser uma lavada, que seja assim. É, foi espetacular de assistir. Caça egórica do azarão contra o favorito, do time jovem contra o time experiente e de quebrar recorde atrás de recorde e de inflar a torcida e de acabar com o Jamoran, que não jogou obviamente mais uma vez, no microfone falando Grizzlies em sete, Grizzlies em sete. Por isso que Grizzlies tinha ganhado o título. E o Warriors foi como assistir um trem descarrilhado que ia lentamente rodando e destruindo tudo ao seu redor e você não quer ver porque, oh meu Deus, é um acidente. Em super slow, né, porque demorou 48 minutos dele capotando. E foi só fascinante. Eu assistiria de novo em câmera lenta e eu gosto do Warriors. Bom, gente, vamos começar com Bucks e Celtics e deixa aí sua curtida, etc. Assina o Bola Presa, apoia o projeto. Isso, tem conteúdo exclusivo e mantém o conteúdo gratuito existindo diariamente para vocês. E a vitória do Milwaukee Bucks sobre o Boston Celtics foi nada mais, nada menos do que a maior virada que o Celtics levou em um quarto período de playoff nos últimos 25 anos. Isso é real. Eles estavam vencendo por 14 pontos de diferença no início do quarto período e tomaram uma virada muito improvável do Milwaukee Bucks. No quarto período, o Bucks acertou, tentou seis bolas de três, acertou todas. O Celtics, que estava recebendo bolas de três, assim, de favor, não acertou nenhuma. Não tentou nenhuma bola de três. Uau! E o turnovers foi 5x4 para o Celtics, o Celtics cometeu um turnover a mais, mas quatro deles foram o que eles chamam de live ball turnover. Que é aquela bola, como é que você passa a bola para fora? Você perde a bola e a bola está imediatamente na mão do adversário e vira contra-ataque. Mas o número que decidiu o jogo é sete rebotes ofensivos só no último quarto para o Milwaukee Bucks, um para o Boston Celtics, que foi maravilhoso, que foi aquela enterrada do Al Horford. Foi incrível. Infelizmente, beleza não é critério. Deveria valer mais. É, tipo o handball de areia. Tipo o handball de areia, que gol bonito vale dois. Mas eu já estava pensando aqui, não é possível que a gente vai ter outro resumo da rodada falando de como o Al Horford acabou sendo o herói de um jogo. E ele pulou 10 metros de altura. Não é sério. Mérito para o Celtics. O Al Horford era um jogador espetacular no Celtics. Foi para o Sixers. Foi um jogador medonho no Sixers. Voltou para o Celtics e ele pula 10 metros de altura de novo. No Thunder ele mal jogou. Não é sério. Impressionante o que o Celtics faz com seus jogadores. Era para ser aí um momento épico do Al Horford. O Bucks não deixou. E o desenho do jogo, o Celtics nunca abriu uma vantagem tão grande quanto aquela de 14 no início do quarto período. Mas o Celtics parecia bem no controle do jogo. Porque o Bucks estava cometendo muito turnover. Cedendo contra-ataque. Estava com dificuldade de embalar nos arremessos de três. Eles acabaram com 13 arremessos de três feitos. Como acabei de falar, seis foram no último quarto. O Drew Holiday mais uma vez não teve um aproveitamento tão alto de arremesso. Embora melhor que no jogo passado. E o Antetokounmpo, embora tenha jogado mais uma vez muito bem. Com 40 pontos e 11 rebotes. Cometeu sete turnovers. Sofreu. Foi suado. Então o Bucks estava faltando. Tanto com a transmissão gringa. Até lembrou do tipo. É. Faz falta o Chris Middleton. Eles precisam dessa terceira opção ofensiva. E eles estão perdendo todos os quartos períodos da série. E é quando o Chris Middleton concentrava mais o jogo dele. O Antetokounmpo era o cara que fazia o quarto à luz para o Chris Middleton. É. O pick and roll dos dois. É a jogada de segurança do Bucks. É. Então tudo isso rolando. E aí o Bucks fez o melhor quarto período deles na série. Sem o Chris Middleton. Óbvio. E virou o jogo. E com umas cestas improváveis. Eu não gosto desses clichês. Mas foram cestas de time campeão. Foi o que o Marcus Smart disse depois do jogo. Tipo. É um time campeão que fez jogadas de time campeão quando precisava. É. Os Celtics iam lá e faziam uma jogada de feito. Acho que o Teito deu uma enterrada. E aí o ginásio inteiro foi a loucura. E aí na posse de bola. Imediatamente seguinte. O Antetokounmpo arremessou uma bola de três pontos na transição. E acertou. É um arremesso até idiota. Mas quando cai você pensa. É o arremesso certo de um time campeão. Porque cortou imediatamente a empolgação da torcida e do Celtics. É o que a gente falou ontem na vitória do Suns sobre o Mavis. Foi um pedaço do jogo. Tipo. Metade do terceiro período que o Suns atropelou. Que o Dallas fez quatro pontos. E o Suns fez um monte. E o Dallas não conseguiu responder ou parar a sequência. É nesse momento que você pega qualquer jogador. Geralmente é só a estrela do time. E faz duas bolas difíceis. Que é do tipo. Não. A gente não vai ficar 20 atrás. A gente vai ficar 10. Vai ficar 12. Mas o jogo não vai acabar agora. E ontem o Dallas deixou essa vantagem para mais de 20. E acabou. O Bucks não. O Bucks foi ficando, ficando. De repente o Celtics errou uma, duas, três bolas seguidas. O Bucks acertou e falou. O jogo parecia acabado. Agora está em seis de diferença. Faltam cinco minutos ainda. Temos um jogo. Bora lá. O jogo está rolando. E foi incrível ver o impacto que essas bolas do Bucks tiveram na torcida. Como cortaram. Aquela ducha de água fria que você joga num caldeirão que está pegando fogo. E a gente falou sobre jogar em casa ou não esses dias no resumo. E teve comentário aqui no YouTube falando. Não sei. Os jogadores sempre falam que não influencia muito. Que quando eles estão concentrados eles esquecem a torcida. E eu falo, se os números já não provavam isso antes, a bolha chegou para esmagar isso. Os números sempre mostraram que jogar em casa tinha uma vantagem. Isso aí é análise estatística. Então a gente está lidando com números de fato. Com dados. Com dados. E aí quando foi para a bolha, parou de fazer diferença. Então certamente alguma coisa tem aí. Até quando estavam os times jogando em casa, mas sem torcida. Era menos diferença. Então faz diferença dar uma esfriada nessa. Ainda mais quando o jogo fica muito emotivo, sabe? Os últimos cinco minutos de um quarto período de um jogo decisivo. E nem foi o Bucks acertando arremessos trabalhados e inteligentes. Não. Foi o Tocumpo acertando uma bola de resposta e transição. Foi o Drew Holiday arremessando com um defensor na cara dele. As boas de três do Connaton, do Wesley Matthews, não foram fáceis não. Aliás, vamos ver. Eu separei para a gente já assistir como é que foi a reviravolta do quarto período do Bucks. Eu acho que vendo a gente consegue analisar melhor o que rolou. Bora, vamos lá. Aqui é quando eu achei... Eu não vou separar todas as jogadas a partir do minuto oito. Não seria muita coisa. Mas é que aqui eu gosto que ainda está mostrando na tela que o Celtics começou vencendo o quarto. E nos primeiros quatro minutos do período eles não erraram nenhuma revista. Eles acertaram todos os cinco que tentaram. E agora, nesse segundo, o Pritchard está em quadra. Mas é com o Derek White. É quando o ataque está fluindo melhor. É Tatum, Al Horford, Derek White. Quando esses três estão juntos, está bem difícil para o Bucks segurar o ataque do Celtics. É quando a bola flui mais, quando eles têm mais movimentação. E aí a gente tem o Al Horford roubando a bola do Antetokounmpo e uma falta do Antetokounmpo. Que é a falta de pura frustração, né? É a falta de... Eu não acredito que eu perdi essa bola. Preciso parar o contra-ataque. E é... Lembra os piores momentos do Bucks quando a gente falava... É, não sei se eles têm como vencer nos playoffs. Que é o Antetokounmpo batendo na parede. Aqui, no caso, a parede de um homem só. Mas ainda assim. Não tem muita coisa acontecendo. Eu sou o Antetokounmpo indo na marra. É, e no fundo tem aí o Dark White e o Tatum dentro do garrafão. Eles abriram mão da Zona Morta. Era uma parede, né? E aí a gente tem esse arremesso errado do Tatum um pouco depois. E aqui começa a... Um pouco de diferença na defesa do Milwaukee Bucks. E o Celtics virando aquele Celtics que a gente tem medo que aconteça. Então você vê como o Antetokounmpo não tá no garrafão. Ele tá... Eu ia falar dois passos, mas pra ele um... Pra ele meio passo, é? Longe do garrafão, pro Horford não ficar livre. Ele tá lá na Zona Morta de cima, se você tá procurando. E tipo, o Tatum tá chegando, tá chegando o garrafão e o Antetokounmpo não sai. E você vê o Connerton não vai dobrar nem em cima, nem saindo do Pritchard. Então meio que, ó... Cansamos de tomar bola de três? Isso. Agora a gente vai segurar todos os arremessadores. Tatum, divirta-se no mano a mano. E aí eles vão. O Celtics vai pro mano a mano. E aí a gente começou a ver jogadas assim. Tipo, o Taito em cima do Bob Portes. Capaz, ele acertava 20 seguidas. Mas é mano a mano. Não é jogada trabalhada. Não é tudo que o Celtics fez pra virar o time que virou. E aí o Celtics consegue, na transição, uns mismatchs mais diferentes. Tipo, Pritchard marcando o Antetokounmpo. Que vira esse handoff o Pat Connerton. Meteu uma bola de três, que é tudo que eles precisavam. E o remédio super rápido, né? A pressa que o Buggs tava nesse momento. E aqui é a mesma coisa. Tem uma troca e rapidinho o Wesley Matthews lá em cima. Volta pro Tatum. E aí o Jalen Brown vai pro mano a mano. Solta pra cima. E é o Antetokounmpo marcando. O que dá um medo, né? Porque é muito grande. Mas a questão é, o Antetokounmpo não está no garrafão. Ele foi, ele pressionou. Eles não querem mais balde três, né? Dessa vez eles conseguem o mismatch que eles gostam do Antetokounmpo contra o Jalen Brown. E aí ele ataca. Erra. E aí um rebote ofensivo do Bobby Portes, que sofre a falta imediatamente. Marcus Smart, depois do jogo, falou. Se a gente fizesse o box-out, que é aquela proteção pro adversário não pegar o rebote, a gente ganhava esse jogo. Eles faltou. Eles perderam muitos rebotes ofensivos nesse quarto decisivo. Sete rebotes ofensivos é muita coisa. Teve um quilo trombuco de Jalen Brown, né? Chegaremos. E aqui de novo, marcação individual bem pressionada. Eles conseguem a troca de marcação. Tem o Pat Connoton marcando o Al Horford. E essa é uma das jogadas de time campeão. Tipo, não é o desenho que você quer. Parece um mismatch contra você. Deu errado a defesa do Bucks. E você sai vencedor. É impressionante. E aí o Joe Holiday vai pro ataque. Acha Wesley Matthews. Bem contestado, eu achei. Tipo, o Bucks não trabalhou muito a jogada. Não foi num tetocumpo que tava sendo marcado pelo Smart, que é mais baixo. E aí já faz um tempo que o tetocumpo nem toca na bola. Eu tava começando a ficar preocupado. Porque tava tentando estabelecer posição no garrafão. Ninguém passava pra ele. Eu falei, nossa, mas por que você passa pra zona morta? Mas caiu. Tá em quatro. Tá em quatro pontos. Bora lá. E aí, ó. Bolas de três do Bucks. Sete de 23 até então. Quatro de quatro no quarto período. Mais uma vez o Taito no mano a mano. E o mano a mano contra o Connaughton. Ele venceu tanto esse duelo no jogo passado. Ah, mas ele quase venceu esse, né? E aí falta um pouquinho. É uma bola que não entra e vira mais um ataque pro Bucks. E aí um contra-ataque tudo destrambelhado. E aí uma falta do Derek White pra parar o contra-ataque. E aí o Bucks acaba nem pontuando naquela posse de bola. E aí o Taito recebe. Consegue um espacinho. Que o Bucks não decide se vai trocar a marcação ou não. Quando o Bobby Portes volta, o Taito tem um pouco de espaço. Aí foi mais um mano a mano do Taito. Mas finalmente, dessa vez a bola entrou. A quarta tentativa. Agora o pick and roll, Drew Hoddy e o Taito Cumpo. E o Drew Hoddy... Sei lá o que ele fez aqui. Porque... Eu não sei como essa bola chegou no ar, né? Porque o Taito Cumpo tá bem posicionado de novo. Ele tenta segurar o Jalen Brown pra o Drew Hoddy entrar. Mas o Horford não perde a... Na sério, que jogo defensivo do Horford. E aí ele tenta isso aqui caindo pra trás. E aí tem o Antetocumpo cercado de quatro. É o Antetocumpo que pega a bola. Mais dois pontos. Então, rebotes ofensivos. Arrodo. Dessa vez o Jalen Brown com a bola. Vai fazer o bloqueio do Taito. Eles trocam a marcação. Ninguém fica livre. O Jalen Brown ataca o Wes Matthews. É mais um mano a mano. Como aqui trocou a marcação... O Jalen Brown pensou. Agora vou eu. É tipo, nenhuma vantagem foi criada. Ele foi só na marra, no talento. Conseguiu um arremesso fazível. Mas mais uma vez... É tipo, zero passes em uma posse de bola inteira do Celtics. Aí, essas aqui. Tipo, sim. Me isola que eu que tô com aproveitamento baixo de arremesso. Eu vou no mano a mano contra o defensor do ano da NBA. É, lembrando que o Jordan acabou com nove acertos em 24 tentativas. Foi melhor que o jogo passado que foi 5 de 22. Mas não foi... Nada fora de série. É uma bola de meia distância. Ele nem conseguiu criar espaço. Não tem um passo pra trás. Não tem nada. Ele só arremessa na cara do Smart. A diferença tem dois. Aí você pensa, que bom que a gente conseguiu o Jordan Holiday. É. Mas é... Não é o arremesso mais esperto do mundo. Mas o que é que quando cai... É só pra ganhar jogo. Aí mais um ataque. E mais um. Esse aqui tem um... Rolou mais coisa antes. Que foi pro fundo bola. E o Celtics, por não ter essas vantagens que a defesa do Bucks costumava dar. Que eles estão só trocando tudo e pressionando. Eles não estão gerando nada no começo das posses de bola. Então reparem que todos acabam assim. Então sete segundos. Eles têm que fazer alguma coisa. Três segundos. Aí mais um. Mano a mano, no fim das contas. Do Teiton. Que recebe na linha do lance livre. E aí... Chora e cai. E o Borges quase alcançou ali. Muito importante essa bola. Que abriu quatro pontos pro Celtics. Ah, essa foi um pouco antes, né? Que eles estavam com dois de vantagem. Troquei a ordem aqui. Que foi... O toco do Antetokounmpo. Foi essa bola que gerou... O fundo bola que a gente acabou de assistir. Então teve essa... Corta a luz duplo. O Horford consegue uma posição em cima do Antetokounmpo. E é só uma grande jogada do Antetokounmpo. Eu só queria que o Antetokounmpo tivesse saído gritando. Que nem o Horford saiu no jogo passado. Mas tá perdendo, né? É. Perdendo é mais difícil. A diferença é em quatro. O Bucks não conseguiu pontuar. Mais um mano a mano do Teiton. Olha de novo o relógio. Cinco segundos pra fazer alguma coisa. O Celtics não gerou nada nesse ataque. Vai ter que ser um mano a mano do Teiton. Quanto o Antetokounmpo. Consegue um espaço. Mas dessa vez sai curto o arremesso. Então tipo, o Celtics não consegue criar um arremesso fácil. E aí o Bucks vai pro ataque. Eles tentam de novo o pick and roll Antetokounmpo, Drew Holiday no lado vazio. E aí é uma falta de ataque. O Antetokounmpo matou o adversário só parando a posição. Tipo, essa levantadinha de braço aqui. Acabou. Já era. Claro que o Marcos Smart exagera. Como todos os jogadores exageram pra mostrar que foram atingidos. Mas quando o jogador de ataque faz essa asinha aí. É certeza que os juízes vão marcar. O Antetokounmpo apareceu frustrado com a marcação. Mas não falou uma palavra pra árbitro nenhum. Só ficou olhando. E foi embora. E é o tipo de turnover, né? Nesse momento. Vocês estão numa sequência se recuperando. Ainda tem quatro pontos pra atirar. Faltam três minutos e meio fora de casa. E você vai fazer uma falta idiota dessa? Mas só não se abalaram. E o que a gente tem aqui? É o rebote de ataque. E aí o Bob Portes não sabe o que fazer. Entrega pro Drew Holiday. Que não sabe o que fazer. E aí erra. E mais um rebote de ataque. E não consegue. Aqui eu falei. Acho que morreu a sequência do Bucks. É porque a questão é que o Celtic não tá criando bons arremessos. Mas o Bucks também não tá. Pois é. A gente tava vendo aí. É sempre. Eu não quero dar um arremesso. O Bob Portes abriu mão de um arremesso que ele tinha. Passa pro Drew Holiday. E o Drew Holiday não tem muito o que fazer ali. Fora dar arremesso contestado também. E aí aqui chega no fim da posse de bola de novo. O Celtic não tá criando nada. Vai o Jalen Brown pro mano a mano. Ele erra. Porém. Ao Horford. Era pra ser aí a jogada da vitória. Aí depois de vários erros do Bucks. Uma enterrada dessa pra abrir seis. Faltam dois minutos. Era pra ser a pá de cal em cima do Milwaukee Bucks. E aí o Bucks tem que ter uma resposta no ataque agora. E eles vão pra mais um mano a mano do Drew Holiday contra o Marcus Smart. Que aí abre pro Bob Portes. Que erra. E vira um rebote. E o Antetokumpo pôrremessa de três. É. Isso que é o fascinante. Não dá. Não dá. É impossível. O Antetokumpo não tava recebendo a bola. A gente viu que desde que ele cometeu aquele... Que ele perdeu aquela bola. Aquele turnover com o Al Horford. Ele não tá mais chamando jogadas. O Bucks não tá confiando nele. E aí são várias postas em que ele não toca na bola. A não ser assim... Tem um rebote de ataque. E você tem que recomeçar a jogada. Mas o Antetokumpo tem a confiança pra meter essa bola. É surreal. Ouso dizer... Que... Se o Celtics pega esse rebote, já era o jogo. O Antetokumpo erra. Saiu até um número depois. O pessoal publicou no Twitter. Aqueles sites de probabilidade de vitória. E falaram... Tá perdendo por seis pontos, faltando um e quarenta. É tipo tá perdendo por mais de quinze no terceiro período. Em termos de probabilidade de virada. Ainda mais fora de casa. Contra um time de boa defesa. Mas eles transformaram numa diferença de três pontos. Com esse rebote ofensivo. Lembrando que o Contro tá sangrando. Nesse momento. Ninguém percebeu. Então ele tá em quadra. Ninguém se mexe no Celtics. Nada. Nada acontece feijoada. E faltam sete segundos pra acabar a posse de bolo. Aí o Teiton... Boa. É isso. É isso que o Celtics tem pra responder a bola de três no Antetokumpo. Ó. A gente começou com doze segundos pra ver o vídeo. Nada. Nada. Ninguém mexeu... O Teiton deu dois passos pro lado. Eles tão derretendo também. E aí o Bucks vai pro ataque tentando responder. E aí essa bola também, ó. Ai meu Deus. Olha isso. O Boa Porto não consegue tocar um segundo na bola. É muito engraçado. Como é que ele erra isso? Pra tipo... É que ele já tinha conseguido outras bolas aí pro rebote de ataque e ele não quer arremessar. É. É bem evidente que ele não quer ter essa responsabilidade. Tipo, Antetokumpo, ao invés de soltar a bola na mão do Drew Holiday, engana a defesa. E tá aqui o Bobby Portes. Aí tipo, você tem um minuto e dez pra tirar essa diferença. E é um... Uma jogada em dupla do Colton com o Bobby Portes. É isso que vai salvar a sua temporada? E o passe foi incrível. E parece que vai ser. Aí a finalização... Olha isso. Medonho, medonho. Esse jogo foi muito bom, né? E aí faltando já menos de um minuto na posse de bola seguinte. Mais uma vez o Celtics demora pra entrar em alguma ação. E aí o Horford vai fazer o bloqueio. O Bucks troca a marcação de novo. E o Smart entra. E a bola escapa da mão dele. Não sei se aqui o Wesley Matthews chegou a tocar ou só escorregou. Mas perdeu. E aí contra-ataque, Bobby Portes... Ele não quer dar essa remessa. Não quer arremessar. Ele não quer. E essa aí é o puro suco de confiança. Tipo, não, vem em mim. Foi o equivalente ao arremesso de três que a gente virou no Tentocompo. É. Péssimos aproveitamentos. Zero hesitação. É isso. Muita confiança. E tipo, faltando 42 segundos, nada impede você de ir pra uma jogada de dois. Tipo, o Finn tá aqui e infiltra, sei lá. Ô, chama o Cortaluz, começa uma jogada. Tem bastante tempo no cronômetro. Não, ele vai lá, meteu o Pera e já era. Tá empatado. Bora lá. E aí no ataque foi aquela falta do... Ah, esqueci quem fez a falta. No Teiton. E aí o Teiton bateu dois lances livres. E aí o Bucks tá perdendo por dois, faltando 20 segundos. E foi uma jogada bem simples, né? O Teiton recebeu a bola, atacou, sofreu a falta. Foi bem sem graça até. Mas decisivo. O Bucks tem que pontuar aí. O Tentocompo recebe a bola dessa vez, ao contrário dos outros lances. E aí é ele contra o Grant Williams, o duelo que deu tão certo pros Celtics eventualmente. E aqui ele até vai um pouco longe, né? Geralmente ele tenta ir dentro dos adversários. Aqui ele tenta contornar o Grant Williams, vai meio por um gancho. Nesse ângulo não dá pra ver tão bem, mas foi um ganchinho mesmo. Foi uma coisa meio Canebo do Jabara, assim. E aqui dá pra ver que pega mesmo no braço. O replay ficou mais claro ainda. Pega no braço do Tentocompo e é lance livre. Sério, a dó que deu. Não é possível que depois de ter metido a bola de três pontos decisivos, o Tentocompo vai ter que decidir esse jogo no Olímpico de Lances Livres. E ele acerta o primeiro. Coitado. Esse é o replay do segundo. Que olha... Olha, olha... Smart pegou o rebote. Jalen Brown. Os dois pegam a bola, sobra pro Bobby Portes. E eles viram o jogo. Em vez de empatar com o lance livre do Tentocompo. Tipo, tudo que a gente falou. Mas eles cederam muitos rebotes ofensivos o quarto inteiro. E aí, dessa vez, vão dois. É que eles devem estar pensando. A gente não pode ceder esse rebote. Então eu vou pular pra esse rebote. Aí ninguém lembrou que um faz o box-out e o outro pula pro rebote. E aí o Bobby Portes pega e vira o jogo. E aí a gente tem o grande... O gran finale da partida. Aqui... Bom, a gente vai voltar e analisar. Mas o Marcus Smart recebe a bola. Tem o corredor. Ele aproveita o corredor. E o tocaço do Jules Horde. Mas tipo, o timing perfeito. Pra não cometer a falta. Pra bloquear a bola. E mais importante. Manter a bola em quadra. É. E aqui ainda joga no Marcus Smart e consegue o lateral. É. Só o pacote completo de defensor espetacular. Que só não tá completo porque ainda não tem o próximo roubo de bola que ele vai ter. Não, a gente chega lá. E aí rolou muita discussão ontem dos torcedores do Celtics. Por que a bola... Foi pro Marcus Smart. Foi pro Marcus Smart e não pro Tatum. Aí aqui foi a minha teoria que eu até botei no Twitter. Pela posição do Jalen Brown aqui. Parece que ele tá fazendo um corta-luz pro... Pro Smart. Que não dá certo. Mas parece que ele tá, certo? Sim, ele tá tendo que fazer um corta-luz. Agora, olhem o Al Horford aqui no meio. Ele demora, mas ele vai fazer um corta-luz pro Tatum. Perfeito. É que aqui, quando ele faz o corta-luz, a bola já tá na mão do Marcus Smart. Então o que eu achei a princípio foi... Rolou uma falha de timing. Mas a ideia era o Marcus Smart receber, vindo desse corta-luz do Jalen Brown, em direção ao meio da quadra. E aí ele soltaria um passe pro Tatum, que ganhou espaço com o corta-luz do Al Horford. Perfeito, porque tem 11 segundos sobrando. A questão é que o Marcus Smart não conseguiu sair livre na direção do meio da quadra. É, foi o que eu achei. Porque o Conaton se antecipa, porque não pega o corta-luz do Jalen Brown. E ele percebe como o Conaton saiu antes, ele tem esse corredor atrás dele. E tem mesmo. Olha aqui. E tem uma coisa além do corredor. É que se o Dark White não passa essa bola agora, ele não vai ter outro passe. Ele tem aí os 7 segundos pra colocar a bola em jogo, e não vai ter outra opção. E aí o que o Marcus Smart falou depois na entrevista pós-jogo foi que a bola era pro Tatum. Então a minha ideia de que ele ia receber a bola e passar pro Tatum, não sei. Segundo o Marcus Smart, a bola era pro Tatum. Porém, ele teve que tomar uma iniciativa porque ninguém se mexeu. Claro. E é verdade. Reparem aqui, ó. A bola vai chegar agora. Agora tocou na mão do Derek White. Perfeito. Agora começa a contagem de 5 segundos pra bater o lateral. Olha quanto tempo demora o Al Horford pra ir fazer o corta-luz pro Tatum. Agora? Então é. Só tá tipo em 3, 4 segundos. É, se esse passo não vai pro Marcus Smart, não tinha como ir pra mais ninguém. Então, tipo, aqui o Horford devia ter partido já, o Jalen Brown devia fazer o corta-luz. Eu acho que é isso que falhou. E aí o Marcus Smart falou, porra, vou ter que fazer. Você vê que ele aponta pra alguém, tipo, o que que tá rolando aí? E aí ele vai e busca a bola. E eu não culpo ele de achar que isso era uma bandeja. Não, velho, claro. O Antetokumpo tava no lateral, o Bobby Portis de costas. Imerto do Conanton, que se antecipou e tirou o meio da quadra, forçou o Marcus Smart pra linha de fundo, e aí você conta com a defesa de cobertura do Bucks. Essa recuperação do Conanton de botar o corpo na frente do Smart é o que faz ele dar uma freada. E é essa freada que o Drew Holiday chega pra conseguir vir na cobertura. E tudo o resto é só creme de genialidade do Drew Holiday. E aí o Conanton acerta os dois lances livres que ele tem, e aí o Celtics tem seis segundos, não tem mais pedido de tempo pra conseguir virar o jogo, e aí o Drew Holiday faz isso aqui. Que é genial em muitos aspectos. O primeiro é, fazer falta não é ruim. Porque o Celtics vai ter dois lances livres e eles precisam de três pontos. Então não é um problema você se arriscar. Isso, vale a pena. E aí é mais genial que você se arrisca, mas rouba a bola limpo mesmo assim. E eu adorei que ele tá recuando. E aí de repente ele para os dois pés e dá o bote. Assim que ele pisa na quadra de defesa, aí ele para os pés. E é quando a bola escapa um pouco. Repara na batida de bola do Mark Smart. Dá uma escapada aqui. E é nessa escapada que ele dá o bote. Parece tipo esgrima. E o Mark Smart, claro, deixou a bola escapar um pouco, porque ele tá acelerando, e ele tá acelerando porque o Drew Holiday tá recuando. É. Mas e essa mudança de direção do Drew Holiday? Mas nossa, eu achei puro... Muito esgrima isso. Ele vai recuando, recuando e pá! Dá uma... Não sei que categoria ele jogaria. Drew Holiday. Sabre? Não sei como é que é. Só lembro em época de Olimpíada. Mas uma coisa curiosa aqui que deixou os torcedores do Celtics bravos também, é que o Wesley Matthews escorrega aqui, né? Ele tromba com o Bobby Portes. Aqui. E aí o Tayton fica livre. Tipo, até o passe chegar no Tayton, o Antetokounmpo ia lá contestar. E o Matthews tenta subir de novo, ó. Dá uma olhada. Coitado. Porque ele vê que o Tayton tá livre, e aí ele tenta subir e escorrega outra vez. Tipo, aqui... Ai, que dó. Aqui parece que eles vão ter uma chance. Porque quando o Drew Holiday vai atacar, o Jalen Brown tá passando atrás dele. Então tem um passe pro Jalen Brown. E o Tayton tá livre do outro lado. E o Derek White lá na Zona Morta tá apontando pro Tayton. Tipo, passa pra ele ali, ó. Porque o Tayton ainda vai ter um passe extra, se ele quiser, pra Zona Morta. Então aqui, nesse segundo, parecia que eles iam conseguir um arremesso, pelo menos. E o Drew Holiday falou... Nananina, não. O jogo acabou. Muito obrigado. 3x2. Vamos fechar isso aqui em Miwalf. Espetacular o Drew Holiday. Só as jogadas certas no momento certo. Aquela bola de 3 idiota. Que ele nem hesitou. Falou, não precisa de 3. Vamos lá. É isso. A outra bola de minha distância. E olha, defesa do Bucks finalmente encaixou e pressionou. E se o Pat Connington teve um grande momento defensivo, é porque tudo deu certo pro Bucks. Eles foram muito bem nessa defesa individual e o Celtics meio que paralisou. Eles voltam pra esses hábitos ruins de anos anteriores. Quando eles não tem dobras de marcação, não tem um jogador que tá livre em algum lugar da quadra pra eles rodarem a bola e procurarem. Eles acham que o duelo individual é bom o suficiente. É, e às vezes é só começar mais cedo, sabe? Você começa um duelo individual mais cedo no relógio de 24 segundos. Se você ganha uma vantagem, você consegue um passe, a bola começa a rodar. Esse tem sido o melhor Celtics. Bate em mim mesmo. Esse tem sido o melhor Celtics o longo da temporada inteira. E eles só não conseguiram repetir no momento crucial do quarto período de um jogo 5 contra o atual campeão. E a defesa continua funcionando, o Celtics. Faltou uma parte essencial, que é pegar o rebote. Pois é. Porque o Bucks não deu arremessos livres. Não teve bandeja sem contestação. Então, foram todos arremessos brigados que eles só conseguiram converter em pontos porque rolou muito rebote de ataque. As cestas mais fáceis do quarto período do Bucks foram rebotes de ataque. O resto eles conseguiram assim, foi bola difícil. E faz parte do processo de ganhar jogos complicados, acertar arremessos difíceis. O Bucks conseguiu, o Celtics não. A coletiva pós-jogo do Marcus Smart, que foi o vilão da partida, cometeu dois turnovers no último minuto. Tomou o toco. Foi legal, assim. Ele analisou tudo. Conseguiu reconhecer os méritos do Bucks. A do Emil Doca, que era o técnico. Ele falou as coisas certas. E a cara dele estava, tipo... Arrasado, né? Nossa, eu só quero que esse dia acabe. E ficar na cama uma semana comendo chocolate. É isso que eu quero. Coitado, né? E aí o Celtics tem aí tempo bem curto pra conseguir dar a volta por cima. Porque eles conseguiram dois ótimos jogos em Milwaukee. Um eles ganharam. O outro ficou por um tapinha do Al Horford no último segundo de vapa-prorrogação. A série não acabou. Mas tem que lidar com frustração. Tem que lidar com a torcida adversária. Tem que lidar com a confiança do Bucks. Vai ser difícil, mas dá. Lembrando que times que ganham o jogo 5 vencem quantos por cento? Mais de 80%? 82%. 82% das séries. Então, os números estão a favor do Bucks. Mas 80% das vezes o time da casa ganha um jogo 7. Então, se o Celtics conseguir levar o jogo 7 pra casa... Perfeito. As odds mudam pra seu favor. Invertem perfeitamente. Bom, vamos pro West, onde aconteceu um massacre. O massacre de Memphis. O Memphis Grizzlies não só venceu o Golden State Warriors, mesmo sem Jamoran. Como chegou a liderar por 55 pontos. 55. É a maior vantagem que um time abriu sobre o outro num jogo de playoff desde 2009. Quando o Nuggets abriu 58 sobre alguém aí, que eu não lembro. E quando eles acabaram o terceiro quarto, graças a uma bola de três pontos do Warriors, pra estragar ali no estouro do cronômetro do terceiro período, a vantagem tava só em 52. E aí, 52 pontos, a maior vantagem depois de três períodos dos últimos 70 anos dos playoffs. Foi surreal. Faltando três minutos e meio pra acabar o terceiro período, já era garbage time. Os titulares já tinham ido pro banco de reservas. É, não valia a pena. Só não valia a pena. Não tinha mais como tirar uma vantagem desse tamanho. Se é 20, vai que a gente embala três bolas de três seguidas, né? Se é 30, fica mais difícil. Se é 50, você só abaixa a cabeça, aplaude o adversário e fala... A gente tenta terminar em casa no próximo jogo. E esse é o problema pra nossa análise dos números. Porque parece que foi um atropelamento. Parece que deu tudo certo pro Gris, tudo errado pro Warriors. E não, os números camuflam. Foi ainda pior. A diferença dos times foi ainda mais gigantesca. Porque no garbage time, com as reservas dos dois times, o jogo foi até mais parelho. No basquete de setes, foi 3x1, porque o Warriors ganhou o último de 28x15. Pois é. Eles quase dobraram os pontos do Memphis no último quarto, pra perder só por 39. Exatamente. Então, não se iluda. O placar final não mostra o tamanho do atropelamento de trem que a gente teve na partida. O Grizzlies fez 15 pontos, 15, no último quarto. E acabou com 134. Quiseram 38 no primeiro período, 39 no segundo, 42 no terceiro. O primeiro tempo do jogo, o Grizzlies marcou 77, que foi o máximo da história da franquia em primeiros tempos do jogo de playoff. 25 pontos de desperdícios de bola do Warriors. Ou seja, eles marcaram 77, 25 só de erros do Warriors que viraram contra-ataque. Foi o máximo da história da NBA no primeiro tempo. Foram 22 turnovers do Warriors. O segundo jogo... Isso é o mais preocupante, eu achei, pro Warriors. É o segundo jogo contra essa versão do Grizzlies sem o Jamoran, que é uma defesa melhor. Que eles não conseguem fazer o ataque funcionar. Tipo, nossa, eles tentam fazer passe com as coisas bonitinhas que eles fazem. De soltar aqui, corta, alguém vem pelas costas da defesa. Teve um momento, acho que foi no segundo período ainda, que acho que foram os 4 turnovers seguidos. Não, 22 turnovers, de novo, é muito pouco por causa do quarto período que estragou. Pois é. Quando acabou o primeiro tempo, eram 14. Lembrando que a média do Warriors é 19. Chegou um momento que eu acho que tava, se eu não me engano, se eu não errei a estatística, tava 20 a 4 em turnovers. Porque tem isso, esse Grizzlies sem Jamoran, que é comandado pelo Tyus Jones, é muito mais cauteloso com a bola, eles cometem poucos erros. É que no último período, que foi quando jogou o Tillman, o Jert Cover, eles cometeram mais turnovers. O Contra jogou o quarto período, e aí eles cometeram alguns turnovers que aumentaram o número total. Mas na parte que importava do jogo, foi meio que isso. 20 turnovers pro Warriors, 3, 4 pro Grizzlies. Com um bom aproveitamento de arremesso, de todo mundo. É, todo mundo participa. Acho que o grande mérito desse Grizzlies sem Jamoran é que todo mundo se movimenta o tempo inteiro. E a gente imagina, em geral, quando a gente fala de movimentação sem a bola, times que passam muito a bola. E o Grizzlies nem é o caso. É muita gente se movimentando, e eles dão um ou dois passes no ataque, e já é o suficiente pra pegar defesas prevenidas. Por isso que eles perdem tão pouco a bola. Tem muita movimentação, os passes são certeiros, e grande ajuste aí pra esse jogo. Como você bem disse, o time foi comandado mais pelo Tyus Jones, e eventualmente até pelo Desmond Ben. E aí, a gente viu menos de Lundbrooks trazendo a bola pro ataque, jogando de armador principal, de fato. Ele até participou bastante, arremessou bastante, mas sempre pegando a bola em movimento. 190 anos sem a bola e cortando pra cesta. Mas, de novo, de Lundbrooks teve o pior aproveitamento de arremesso do time. Mas foi bem diferente. Não foi um jogo monopolizado nele. Achei que o Caio Anderson também participou, mas acabou com sete assistências. É verdade, também trouxe mais a bola. E bem devagar, bem controlado. É o slow-mo. É o clássico dele. Mas foi mais parecido com aquele Grizzlies que a gente viu sem o Jamoran na temporada regular. Lembrando que eles venceram 20 jogos e perderam 5 na temporada regular sem o Jamoran. Agora, no ano dos playoffs, eles ganharam um e perderam um. Tá ótimo. Tá excepcional. E foi, obviamente, muito melhor do que na derrota que eles tiveram no jogo anterior. E, mais uma vez, eles dominaram, como no jogo passado, eles voltaram a dominar os rebotes de ataque, que estavam sendo o monopólio do Warriors nas primeiras partidas. O Warriors pegou 4 rebotes de ataque e o Grizzlies pegou 18. Completamente trucidaram o garrafão. O que é muito impressionante, porque o Warriors errou tanto... É que o Warriors errou pouco arremesso, né? Eles perdiam a bola antes de arremessar. Mas é que, geralmente, quando o time erra, teve mais chances de pegar rebotes de ataque. O Grizz não teve melhor aproveitamento do mundo e arremesso, mas quando errou, 6 rebotes de ataque para o Steven Adams em 21 minutos. Ficou... Acho que o Taylor Jenkins é um ótimo técnico. Abraço, Chico Barney. Ele ficou puto ontem no Twitter. Você viu? Porque todo mundo chama o Taylor Jenkins e Chico Barney. E ele postou uma foto, falou, quantos times ele treina esse cara? Porque todo dia estão me marcando e falam, oh, Chico Barney. Ele fala assim, pudera eu ter tanto cabelo quanto eu tenho esse técnico do Grizzlies aí. É, tem muito jogo nos playoffs, Chico Barney, desculpa. E eles não foram eliminados, então vai ter pelo menos mais um. Mas é que o Steven Adams está dando muito certo contra o Warriors. Demorou muito para entrar na série. Sei que ele teve Covid lá nos primeiros jogos, mas demorou para participar mais. Agora voltou a ser titular. E dominou o garrafão em rebote ofensivo, mas também dominou ofensivamente. E dá menos espaços para aqueles backdoors que o Grizz estava dando o tempo inteiro de passos nas costas da defesa. Se tem o Steven Adams lá, você tira isso. É mais difícil marcar as bolas de três. Mas aí você tem que ser agressivo de outras formas com a defesa de perímetro. Mas tudo bem, né? Porque você tenta ajustar, em vez de ficar tomando 60 pontos do garrafão por jogo, igual foram os três primeiros jogos. E o Grizzlies consegue colocar quatro defensores espetaculares de perímetro em qualquer momento do jogo. Sem o Jamoran, fica muito mais fácil. Ninguém tem que ficar cobrindo aí um buraco, não tem que esconder um defensor num canto. E o Steven Adams fez uma coisa que eu nunca tinha visto. Passando a bola. Passou muito bem, né? Passou muito bem. E sempre esses um, dois passos cruciais que é o que o ataque do Grizzlies faz. Às vezes, no Thunder, ele fazia isso. Aí muita gente apostou que ele ia ter um papel ofensivo maior quando saiu Kevin Durant. Tipo, pick and roll com o Westbrook, ele ia receber mais a bola. E foi o contrário. Nunca deslanchou, ele recebia menos a bola. É, quando era ele e o Westbrook a dupla, ele até tinha menos função ofensiva. Mas é, esses passes do Steven Adams e do resto do Grizzlies, esses passes pontuais só pra sexta, fizeram, quando acabou o primeiro tempo, o Grizzlies ter 29 arremessos convertidos com 22 assistências. Tipo, é surreal. Então são 22 assistências. Enquanto isso, o Warriors tinha 18 arremessos convertidos. O Grizzlies tinha mais assistências do que o adversário tinha feito e arremessos. E outra coisa legal foi que o Warriors, pra tentar segurar o Grizzlies, voltou pra defesa por zona, que eles fizeram outros momentos nessa série, e o Grizzlies acabou com eles. Toda vez era o Brandon Clark recebendo a bola. Ele se mexe muito rápido, né? Ele recebe a bola no meio da zona e já ataca e pontua. Ou eles começaram a ceder ainda mais rebote ofensivo durante a zona. Então nada funcionou pro Warriors. Nada, nada, nada. Foi um massacre. E ainda foram alvo da zoeira da torcida. Porque tiveram duas provocações pré-jogo do Warriors. Uma do Draymond Green, que é comum. Uhum. Quem não sabe calar a boca. Mas até o Steph Curry. Que o Draymond Green falou lá nos vídeos que ele grava depois dos jogos. Que ele meteu uma de, aqui é Flamengo, sabe? Tipo, vocês não estão enfrentando o Minnesota Timberwolves, não. Vocês não podem vacilar assim. Aqui é Golden State Warriors. Aqui é time campeão. Tipo, papinho mais sem vergonha da história do esporte. E tomaram dos cinquenta. E o Curry perguntaram pra ele na entrevista qual era o plano pro jogo cinco. E ele falou que era Whoop That Trick. A expressão que ele usou. Que é. É uma gíria pra... Uma gíria bem de cafetão. Pra chutar o traseiro de alguém. Isso. Dar um tapa na boca de alguém. Pra punir a pessoa. Só que tem uma referência aí. Whoop That Trick é o nome de uma música. De um rap. Que sempre tem referências a cafetões. Sim. Que virou símbolo da torcida do Grizzlies. Porque em 2013, na série Grizzlies e Clippers. Que era tipo MMA com uma bola no meio. Isso. Tavam uma vez vendo o replay de uma treta do Zach Randolph com o Blake Griffin. Que era tipo, uma vez por quarto rolava uma dessa. E aí quando estavam revendo, começou a tocar essa música. E a torcida foi indo em balo. E o Grizzlies virou aquele jogo. Ganhou e virou a série. Tava 2x1 pro Clippers. O Grizzlies ganhou a série 4x2. E desde então, o Grizzlies volta e meia toca essa música em quartos períodos. Tocou antes da virada contra o Wolves no quarto período. Então virou um símbolo da torcida do Grizzlies. Então o Curry, sabendo disso, o plano do jogo cinco é esse. É Whoop That Trick. Isso, é. E aí o Grizzlies. Chutar o traseiro deles. O Grizzlies foi lá, o Grizzlies chutou o traseiro. E aí no quarto período, que eu tava em 50 a diferença, tocou a música. A torcida inteira cantando em uníssono. E o Draymond Green começou a dançar junto com a toalhinha. E o Stephen Curry morreu de rir. Porque eles falam bobagem, mas eles sabem que é bobagem. Eles entenderam que a zoação era merecida. O Warriors, pelo menos, eles têm essa de admitir a derrota. Whoop That Trick! 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 Um jeito engraçado. Mas vacilou a hora, né? Provocou, agora tem que... É, então eles perceberam que cuspiram pra cima e caiu na testa. Mas a do Curry eu achei que foi pelo menos engraçada. A do Draymond Green. É, né? É só... Que preguiça desse papo do... Oh, que é campeão! É só um clichê muito besta. Até porque o Bucks é campeão e não falou nada. Eles foram lá e viraram o jogo. Falar em videozinho aqui no Minnesota Timberwolves... Que é só pra cutucar o Timberwolves também. É, ai, Draymond Green. Eu amo o Draymond Green. Acho ele muito legal. Adoro o que ele fala depois dos jogos. Mas quem fala demais, às vezes fala bobagem. Lembrando que a gente tá aqui todo dia no YouTube. Isso, a gente certamente fala bobagem todas as vezes. Porque é muito vídeo. E desculpa você que, contra a nossa vontade, foi alvo de alguma bobagem que a gente falou. Exato. Bom, separou uns vídeos, né? Pra gente ver o massacre. Separei. Primeiro pra gente ver o que o ataque do Grizz estava fazendo. E depois pra ver os turnovers, os desperdícios de bola do Orange. Mas eu vou almoçar depois. É, foi difícil. O pessoal tá vendo enquanto almoça. Tirem as crianças da sala. E essas jogadas de ataque do Grizzlies, de novo, pacote completo. Tem de tudo. Tem ao gosto do freguês. E aí que a primeira aposta de bola, já dá pra ver uma coisa interessante. Que é o Grizzlies usar o Steven Adams, mas não tirar o Jaron Jackson Jr. E aí isso quer dizer que o Grizzlies é só muito maior do que o Warriors. E toma bola dentro do garrafão. E mais uma vez o Kuminga é titular. E não dá muito resultado, né? É, defensivamente, dentro do garrafão, ele não tem muita chance. Então já tem aí o Grizzlies parecendo mais alto. De novo, Steven Adams tá em quadra. Isso quer dizer que você tem que abrir mão de alguma defesa na linha de 3 pontos. Se for o Draymond Green, o Grizzlies topa. Não tem problema algum. Aí você tem que defender melhor quando ele faz o handoff com alguém. Precisa de um esforço extra. Mas era isso que o Grizzlies estava focado em impedir os jogadores. Estavam se movimentando em direção ao Draymond Green. Mas nunca ao Draymond Green. Mas, tipo, nesse caso, aqui não rola. Mas o Dylan Brooks, ele pode ficar num ângulo em relação ao Curry que atrapalhe o handoff. Se ele fazia isso nos primeiros jogos, era um passe pelas costas dele pro backdoor. Isso. E aí na linha de fundo, o Curry tinha uma bandeja. É, aqui não, porque o Steven Adams tá aí. Você quase tinha motivado esse de Zach Randolph. Quase, quase. É a saudade. A gente tem que superar, né? É a saudade. Mas aqui não tem o backdoor. E nem tenta o handoff aqui. Ele arremessa. No começo do jogo, né, Draymond Green? Não, mas nada deu certo. Draymond Green resolveu tentar. E aí, ó, é um passe rápido. E já teve algum espaço. Doas mãos bem na linha de 3 pontos. Foi muito, tipo... Vamos chegar no ataque, vamos arremessar. Confiança total. E aí, ó, a gente viu um handoff do Steven Adams. Um belo corta-luz. E aí é o Curry tendo que marcar uma bola de 3 pontos. E aí o Draymond Green vai ajudar. Se foi ajudar, tem alguém livre. Esse é o Grizzlies. Tem sempre alguém se movimentando sem a bola. Eventualmente você consegue um arremesso não contestado. E aí tem que acertar os arremessos. Olha que pratão de comida lá atrás. Gostoso. O louco, parece. Nem consegui identificar o que é, mas... É a famosa gororoba. Tem um arco, assim, pra cima do... É bastante comida. Steven Adams com os melhores corta-luzes da NBA, hein? E a confiança pra arremessar e acertar arremesso. Isso não... Se você não tem o Jamoran, não dá pra todo mundo estar com 3 de 8. Mas, ó, volta essa jogada que eu fiquei muito curioso com... Exatamente o que o Anjos tá fazendo nessa defesa. Porque, ó, tem uma defesa no garrafão. Sendo que... O Grizzlies não tá usando o garrafão nesse momento? Então, a impressão que eu tive durante o jogo é que eles estavam, muitas vezes, fazendo o Boxing One. Que é uma defesa por zona com um marcador em defesa individual. Isso. Então dá pra ver que o Jordan Poole tá perseguindo aqui o Desmond Bain. Lá em cima. O Desmond Bain se mexe e não quer que o Desmond Bain receba a bola. Os outros quatro estão num quadradinho. Só o Wiggins que saiu um pouco mais pra frente porque é o jogador que taca a bola, o Tyus Jones. Mas é que é muito estranho. Isso tem menos marcação no perímetro. Sendo que todos os jogadores estão abertos. Aqui eu acho que era papel do... Pelo menos numa defesa tradicional. Não sei se eles fizeram alguma instrução diferente. O Curry tinha que estar mais pra cima. O Curry acaba com ninguém. Porque tem o bloqueio do Steven Adams. E não sobra ninguém. Aí o Jordan Poole vendo na cara dele alguém arremessar. Larga o Desmond Bain e tenta contestar. Mas eu acho que nesse caso era o Curry que tinha que ter vindo mais pro perímetro. Mas o Otto Porter ficou lá. No meio do garrafão. Não tinha absolutamente nada pra fazer. Bola de três pontos. E aí é o melhor Dylan Brooks possível. O Dylan Brooks que pega bolas em movimento. Não que traz a bola pro ataque. E com um bom ângulo. Ele não precisa ganhar no drible do Damian Lee. Ele só passa na velocidade. É, tem que fazer uma bandeja em cima do Draymond Green. Mas dá pra ter tudo também de mão beijada. Aqui tá no segundo quarto. A gente já tá vendo o jogo sair do controle. E olha lá. Olha o menino dando um passe desses. E não é incrível a movimentação sem a bola do Grizzlies? Olha isso. É sempre ter um corte pra cesta acontecendo de alguém. E quando o Jamoranta enquadra isso não acontece. É, bom. A gente vai ter que conversar mais no podcast hoje. A gente grava ao vivo às quintas-feiras. Vai ao ar em áudio no Spotify, no jogador de favorito às sextas. Então, fique esperto que esse vai ser tema. Aí dessa vez o Dylan Brooks pra cima do Clay Thompson. Aí essa foi difícil mesmo. Botou a bola no chão e foi. Até isso funcionou. Mas de novo? O Melton recebeu a bola ali no perímetro. E aí ele tava em movimento. Fica driblando 10 minutos e depois ataca. Esse é o Melton. Aí o Melton. Bom passe pro Steven Adams. Que briga. Falta e cesta. Não, sério. Se o Steven Adams domina o garrafão desse jeito. Ou ofensivamente. Muita paciência. O Melton tinha um arremesso aqui pra cima do... Do Kevin Looney. Do Kevin Looney. Ele recua. Percebe que tem um bom ângulo de passe pro Steven Adams. E o Draymond Green não tem o que fazer. O Steven Adams é muito forte. Hand-off. Que vira pick and roll. Que vira mais um bloqueio do Steven Adams. É muito legal mesmo. A quantidade de ações ofensivas que eles fazem. E como você falou. Não necessariamente são muitos passes. São muitos bloqueios. É, muita gente se movimentando só. Mas passe foi um só. E quando o Desmond Bain recebe essa bola. Ele já tá em movimento. Já tem um corredor pra cesta. Aí deu tudo errado esse Munaman. Do Steven Adams. Tem um corte pra cesta pra salvar ele. Mesmo que seja. Um corte pra cesta. Do... Do Tyus Jones. Do Tyus Jones, né? Tipo, não é um jogador tão forte. Mas é alguém se movimentando. Consegue a falta e a cesta. E aqui o jogo já tinha. Completamente fora de controle. É que você pode dar... Todo arremesso é um hit check, né? É só pra testar se vocês estão quentes mesmo. É tipo, e nesse ponto. A gente já vê a defesa do Warriors desesperada. É. O que é isso que o Draymond Green tá fazendo? É tipo, a gente não pode tomar mais nenhuma bola de três pontos. Ah, então olé. Olé pra você. E toma mesmo assim. E agora, sinto muito, sinto muito. Mas a gente precisa ver o que a defesa do Grizzlies fez. E como é que o Warriors perdeu tantas bolas. Tipo, acho que esse é um bom lance pra começar. Porque a defesa do Grizzlies tá ligada. Então é o Desmond Bain sem tomar bola nas costas pro Clay Thompson. Ele tá marcando o Clay Thompson e ele consegue ficar no Clay Thompson. Mas esse passe do Curry também? Em velocidade, solta a bola assim. É, foi displicente. Mas é que eu acho que o Warriors acostumou que essa bola nas costas da defesa sempre chegava. E olha como o Grizzlies respondeu, né? Contra-ataque. Todo turn-over virou cesta. Essa foi a impressão. Jordan Poo tenta atacar. O Grizzlies toca uma carção. É uma das jogadas mais clássicas do Warriors. É o Curry saindo de um corta-luz pra receber um hand-off. E aí, como ele tá sendo bem marcado, em geral, quem fez o corta-luz no Curry sai livre embaixo da cesta. Não dessa vez. O Grizzlies sabia qual era a jogada e interceptou as duas possibilidades. Se bem que o hand-off pro Curry era possível. Era possível, era bem possível. E olha o Desmond Bain ligado ali em cima, saindo do Clay Thompson aqui pra uma cobertura. Não sei se ele ia chegar a tempo. Acho que não. Se o Lotto Porter recebe a cesta. Mas parecia um pouco mais esperto com esses passes por trás. Porque eles demoraram uns 3, 4 jogos pra se tocar o que tava acontecendo. É uma boa finta do Jordan Poo, mas tinha cobertura. E olha o Jordan Jackson Jr. chegando no perímetro. Mas como ele não tá no garrafão, outros jogadores do Grizzlies estão. E a gente mostrou, né, outros lances em outras partidas do Jordan Poo passando pelo primeiro jogador de perímetro e fazendo bandeja. Corpo você tem que colocar. E aí o Warriors tem que fazer um trabalho melhor de punir isso. Encontrando os jogadores no perímetro com mais um passe. Mas, nossa, eles não acertaram nenhum. Jordan Poo agora com a bola. Nada livre, mas um mismatch. E a bola só não chega. Tipo, o Warriors é muito bom de criar um primeiro mismatch. E ou aproveita aí. Pode ser o Jordan Poo atacando Steven Adams. Ou você passa a bola até achar quem ficou livre. É o Draymond Green? Não. É o Bielitsa. Pronto. É o Bielitsa que recebe essa bola e enterra. Isso. É um clássico do Warriors. Aí cabe ao Grizzlies não deixar que a bola chegue. Porque sair da mão do Draymond Green já era. E aí a bola não chega. Esse foi o Massacre, galera. Muitos turnovers. Boa movimentação ofensiva. Como a gente sempre disse. Lavadas vão para os dois lados. É um time que jogou muito bem. É outro que jogou muito mal. É um que se perdeu na cabeça. É um que estava confiante. Cada uma dessas coisas são 10 pontos de vantagem. Pois é. Quando você soma tudo. É perfeitamente possível que o Grizzlies repita uma atuação dessas. É, o que eu imagino para o jogo 6 é mais uma grande defesa do Grizzlies. E aí a gente vai ter que ver se eles vão estar acertando os arremessos de novo. O Warriors é capaz de melhorar a defesa para não tomar também tanta bola no garrafão. Melhorar a marcação por zona deles. Então eu estou imaginando para um jogo 6 uma partida mais parecida com o jogo passado. Não esse de ontem. Que é um placar mais baixo. Um jogo mais amarrado. E aí o Grizzlies vai ter que conseguir jogar momentos importantes melhores do que foi no jogo anterior. Que eles desperdiçaram a liderança no quarto período. E tradicionalmente o Warriors costuma voltar de jogos que eles cometem muitos turnovers cometendo muito menos. É, e agora já são dois seguidos. Então está na hora de reagir. Se eles têm qualquer ambição nessa temporada, eles têm que cometer menos erros. Porque daqui para frente vai ser só a defesa melhor que a do Grizzlies. Então, eles que fiquem ligados aí. E assim como o Milwaukee Bucks. Se você não fecha em casa no próximo, boa sorte num jogo 7 fora de casa. Pois é. E lembrando, a gente conversa mais sobre essa série e as outras séries no nosso podcast que a gente grava hoje aqui ao vivo no YouTube. Então venham para a gente inclusive discutir aí o futuro desse Grizzlies sem de amor. E para a gente fechar num rapidíssimo Maldição Bola Presa KTO. Hoje a KTO coloca o Sixers como favorito contra o Heat para forçar um jogo 7. E 1,74 está pagando contra 2,15. Então está bem disputado. Mas o Sixers um pouco favorito. E o Suns favorito para cima do Mavs. Mesmo um jogo em Dallas e nenhum time ganhou fora de casa nessa série. O Suns paga 1,76, 2,05 para o Mavs. Bem pegados os dois jogos. Eu acho que o Sixers consegue até forçar um jogo 7. É, eu acho que é uma série que merecia um jogo 7. É. Fica aí, mais do que um palpite, os meus votos. E ontem a gente foi bem, Danilo. A gente apostou no Bucks. Porque a gente achou que não merecia ser tão pouco favorito. Então faturamos uma graninha boa. E você apostou Curry em menos de 28 pontos. Foi com sobras. Finalmente. Sabia. Nunca duvidei. Só a nossa aposta no Wiggins passando de 15, ele fez 5 pontos. Devia pagar uma multa para a KTO por isso. Mas ontem a gente foi bem. Hoje eu estou em dúvida aqui. Não sei. Eu acho que a gente vai ter jogo 7. Nos dois? É. Então pode fazer uma combinadinha? Pode, pode, pode. São duas séries muito boas, muito interessantes para a gente não ter jogo 7. É. Eu estou mais confiante que... Que os Sixers. É um pouquinho mais. É que eu acho que um jogo 7 a gente vai ter. É que eu acho que o Sanz é tão bom. Eu sempre acho que o Sanz vai ganhar. A gente deveria. As duas séries deles estão mais difíceis do que a gente imaginava. Mas o Sanz é muito bom. Mas esperamos que a gente seja brindado aí com o maior prêmio possível para quem gosta de basquete. Jogo 7. Jogo decisivo. Ficamos aí nos nossos votos, nossa torcida, mais do que nosso palpite. E a hora que a aposta vai por esse lado. E amanhã, é claro, tem resumo da rodada sobre esses jogos. E aí a gente vê se a gente acertou. Antes disso, o podcast é onde a gente vai fugir desses jogos, porque a gente vai ficar atrasado muito rápido. Mas essa fase não tem jeito. Tem jogo todo dia, não tem como atrasar o podcast. Então acompanha a gente aí mais tarde, às 5h30, a gente grava aqui no YouTube. Boa, mas aperta aí o sininho para ser notificado quando a gente entrar no ar ao vivo. Até daqui a pouquinho. Tchau. Tchau, tchau.